Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham aqui no canal do Tempo, Peter Chau e Ronaldo Coutinho. Se inscrevam, tem os diversos vídeos, aqui os últimos da segunda-feira, hoje tem a previsão do Brasil e mais o estendido, aqui o El Ninho, 15 dias estendido e Brasil e Santa Catarina. Aqui também tem Santa Catarina e aqui os nossos canais parceiros, dentre eles o Tempo Dinheiro e o Peter. O pessoal quer nos ajudar, é só entrar na sua conta e depois entra no canal do Tempo, no YouTube, o Ronaldo Coutinho, tem aqui o Valeu ou aqui o Pix no nome da Neide. Qualquer ajuda, uma vez por mês, a gente agradece bastante, ajuda bastante. Segue na seu GPS Agrícola, uma importante ferramenta do homem do campo que merece, assim, quem for comprar, tem direito ao desconto deles que digam o que vira propaganda aqui no canal do Tempo. Então, Cegna, catarinense de atuação na América Latina e vamos à propaganda. Você sabe por que o GPS Cegna é o melhor? É porque tem a maior tela do mercado. Melhor custo-benefício. E 100% nacional. Compatível com 15 sessões. Instalação simples. Compatível com piloto automático Cegna. E atualização gratuita. Cegna. O seu GPS Agrícola. Então, nós estamos aqui com o Tempo realmente nublado em grande parte aqui do Sul. Nós temos uma grande massa de ar frio atuando no Brasil. Ela é mais significativa aqui, nessa parte aqui do Brasil, onde provocou uma queda bem mais acentuada. E frio também na Argentina. Teve estações da Argentina na pré-cordilheira, na região de Mendonça, acho que o Espalata, chegou a 11 graus negativo. Aqui nós temos, olha o contraste de temperatura, como está aqui, está avançando. Aqui a região do Cuiabá, projeção para agora de tarde, 12 graus. Campo Grande com também 12 graus. Aqui no sul do Acre, 14 graus. 21 aqui no sul de Rondônia, 14. E aqui na Serra estamos com 8. Na realidade, estamos aqui com 7, 8 graus e temperatura baixa. Olha como é que está aqui agora. Tem 4,9 no Mundo Novo, em Urubici. 5,2 na estação mais alta de São Joaquim. 5,6 no Rio do Rastro, onde já chegou a 1 grau positivo a mínima. E teve uma aqui com 1,4 negativa a mínima também. Então, está frio em toda a Serra Catarinense. E grande parte do centro-sul do país. E estamos aqui com a chuva acumulada para os próximos dias. Nós temos do dia 13 ao dia 18. Aqui está direitinho o formato da frente fria chegando a essa região aqui. Canalizando a umidade para cá. Então, essa chuva aqui já aconteceu uma parte hoje. Aqui também já alguma coisinha hoje. E aqui no Mato Grosso também. Tanto hoje quanto alguma coisinha da manhã vai ter chuva nessa região. Consequência da friagem que está passando por aqui. No norte, centro-norte do Amazonas tem chuva. Roraima também, norte do Pará e Amapá. Aqui pouca chuva. Tocantins, pouquinha chuva. Talvez alguma coisa aqui no norte. Aqui, frente fria passando. Deu chuva hoje na região de Goiânia. Ontem ou hoje deu chuva. Ainda pode ter mais alguma coisinha. É a frente fria que está passando por aqui. Tu vê que é pouquinha chuva, mas tem. Chuva aqui no leste de Minas. Principalmente depois de, acho que ali pelo dia 15, 16 e 17. Aqui no Triângulo Mineiro também vamos ter chuva. Principalmente depois do dia 14 e 15. São Paulo também está tendo chuva. São Paulo, Estado, aqui no Mato Grosso do Sul. E o Sul do Brasil também com chuva. Podendo ter chuva forte. Aqui depois no finalzinho do vídeo nós vamos ter um destaque. Tem um ciclone extra tropical que ele vai se formar e vai descer nesse sentido aqui. E se intensificando aqui com chuva forte no Sul de Santa Catarina e Sul do Paraná e São Paulo. No destaque do Sul vocês vão ver. Alguma chuva aqui também no Norte do Espírito Santo, Leste de Minas. Rio de Janeiro, principalmente a partir de amanhã e depois. São Paulo está chegando a chuva. Então comecem a estabilizar nessa parte aqui. Onde vai ter uma chuva forte nessa área. Pode ter chuva forte também aqui no Sul de São Paulo. Bastante atenção nessa região. Na área aqui da Argentina nós temos com a massa de ar frio e seca polar. Nessa grande área cinza, pouca chuva. No centro-norte do Maranhão há alguma chuva. Norte do Piauí, Ceará. Tu vê que tem até alguma chuvinha. Aqui em algumas áreas do Nordeste. É aquela saideira da estação chuvosa nessa região. Pouquinha coisa no Norte do Piauí, Norte do Maranhão. No Elefantinho, um pouquinho mais aqui. Entre Maceió, Recife, João Pessoa e Natal. E pode ter algumas pancadas maiores de chuva pegando também mais no interior. Pega o Leste da Paraíba, Leste do Rio Grande do Norte, Leste e Sul do Pernambuco e a região da Sealba. E aqui o Leste e Nordeste da Bahia. Então, na metade da chapada em direção ao litoral tem alguma chuva. Chamo o destaque aqui essa área de Minas, onde tem chuva e Espírito Santo, que numa época que não chove muito. Pegando aqui Brasília e Goiânia. Quando a gente pega aqui os 10 dias de hoje até o dia 22, praticamente não muda nada. Aumenta um pouquinho aqui. Aqui também no Norte do Nordeste, alguma chuvinha mais no Maranhão. Melhora um pouquinho aqui no Ceará, Norte do Piauí, no Elefantinho. Provavelmente ali depois do dia 19, 20, 21, alguma chuva melhorando aqui nessa região. Tu vê que aqui vai ser mais instável de hoje até o dia 22, ou seja, até o final de junho. A umidade vinda para cá pode trazer chuva. Algumas ondas de leste também pegando essa região aqui. Alguma chuva forte em Salvador. Nessas capitais aqui é bom ficar atento. Na Sealba também está indicando boa chuva. O pessoal tem gostado muito dessa temporada de chuva. Por enquanto está indo muito bem lá. Pega toda a Sealba. Pega aqui o Norte, Leste e Nordeste da Bahia. O Norte não tanto. Até alguma chuva perdida pode ter aqui. Na região aqui do extremo Sudoeste da Bahia, Norte e Minas. Então no Nordeste, toda a faixa Norte e Leste do Nordeste, até que tenha alguma chuva nesses próximos 10 dias. Nas áreas do Sertão, pouco nenhuma chuva. Nessa grande área cinza aqui também, pouco nenhuma chuva. Aqui é mais agora nos próximos 5 dias. Aqui também a chuva fica mais concentrada agora, nessa semana. E início, até o final de semana. E aqui no Sul, chuvas bem significativas. Pegando o Sul de São Paulo, Santa Catarina e Nordeste do Rio Grande do Sul. Essa área aqui pode ter chuva forte. No finalzinho do vídeo, a gente comenta mais. No Rio Grande do Sul, pouca chuva, assim como no Norte da Argentina. Nas anomalias, nós temos o quê? Uma coisa rara de acontecer. Tu vê aqui, ó. Grande parte do país está de normal acima da média. Aqui nessa parte da Amazônia, que andava sempre abaixo. No Nordeste, apesar de pouca chuva, é acima. Por quê? Porque agora começa a ter média baixa nessas áreas e mais aqui. E aqui também a média é baixa. Uma chuva de 5, 10, 15 milímetros, nesse período, já é acima do normal. Então, essa faixa aqui tem alguma instabilidade, por causa do ar frio vindo para cá. Vai trazer umidade, frio também. Pode esfriar aqui na região da Serra da Mantiqueira, da Diamantina. Pegando lá o Rio do Pires também. Aqui, essa anomalia positiva é basicamente agora, nos próximos 5, 6 dias. E aqui fica abaixo do normal. Tu vê que no Rio Grande do Sul choveu? Choveu. Abaixo do padrão, Paraguai, Argentina, Uruguai e Chile. E aqui essa parte oeste da Amazônia. Da Amazônia até que deu uma melhorada. Estava sempre aquele vermelhão, deu uma diminuída. Isso é muito bom. Quando a gente pega o segundo período, aumenta um pouquinho a anomalia negativa aqui. Continua acima do normal aqui no Pará, Amapá. Mas grande parte do país fica mais ou menos dentro do padrão. Volta a ficar mais seco aqui no sul. Entra mais ar frio e seco. E aqui a frente fria que estava agora aqui vai avançando nessa direção. Jogando umidade entre Minas e Espírito Santo. É parte da Bahia. Tu vê que o Nordeste até que tem uma situação razoavelmente boa para a época do ano. Um pouco abaixo entre o Elefantinho até Maceió. Aqui na área do café, alguma chuvinha no Triângulo Mineiro e Goiano. São Paulo e Nata Mineira e Sul de Minas. E aqui no sul destaque, principalmente aqui. Primeiro, na Argentina praticamente nada de chuva. Aqui deve ser uma outra frente que vai estar passando provavelmente ali pelo dia 18, 17, 18. Passando por aqui. No Chile praticamente nada de chuva. Ruim. Algumas nevadas aqui na Cordilheira. Uruguai, tempo bom. E aqui no sul nós vamos ter o quê? O destaque vai ser entre quinta e sexta. A chuva, essa chuva aqui do Rio Grande do Sul é alguma coisinha hoje, principalmente quarta, quinta e sexta. Nessa área aqui praticamente nada de chuva. Se tiver alguma coisa pouca, até pega aqui, a região do São Borja está até aqui. Onde é que está aqui o radar? Está aqui. Nós temos quária de chuva. Pega São Borja, Itacurubi, Sônia de Gonzaga, Santa Rosa, Palmeira das Missões. Você vê que está descendo umidade. Aqui vai formar uma baixa pressão nessa região aqui, aqui associada à frente. E vai formar uma baixa aqui nessa área, mantendo essa região aqui de tempo instável. Até alguma pancada de chuva, alguma chuvinha de gelo, não dá para descartar. Até teve aqui em Juí pedrinhas de gelo. E não chega a ser uma chuva congelada, mas é algo parecido. É como se for muito frio na atmosfera. Não é aquela chuva congelada clássica, quando a temperatura está muito baixa e cai aos montos. É uma outra pedrinha de gelo. É alguma convecção sem chegar a formar trovada. Aqui também vai ter nessa região. Aqui na nossa área, por enquanto, não teve nada. Só garoa e temperatura baixa. E aqui está a frente fria passando. Campo Grande, Presidente Prudente, entrando lá para São Paulo, como a gente vê aqui nessa imagem satélite. Aqui, deixa eu colocar aqui o satélite. Toda essa faixa aqui. Ela fica parada hoje, amanhã, trazendo chuva. Voltando aqui para o sul, entre quinta-feira e sexta, ela vai formar uma baixa pressão aqui. Ela vai se deslocar nesse sentido aqui, formando o ciclone extra-tropical. Depois ele vai embora. Quando ele estiver aqui, ele vai fazer que tenha uma listada muito forte nessa região, trazendo chuva copiosa aqui entre o litoral sul, topo da serra e nordeste do Rio Grande do Sul. Essa região aqui pode ter volumes muito elevados de chuva, talvez acima de 200 milímetros, em menos de 24, 24 horas. Hoje, amanhã, chuva fraca. Quinta, tarde, noite e sexta-feira é quando a chuva se engrossa aqui. Pode ser que dentro dessa faixa aqui, pegando a Grande Florianópolis, o litoral norte, o litoral do Paraná, é toda essa faixa aqui do sul de São Paulo, Paraná e Santa Catarina, tem uma chuva forte em alguns momentos entre quinta e sexta-feira. Nessas outras áreas até chove forte, mas aqui não tem problema porque o solo está muito seco. Então ele vai absorver. Mesmo aqui também o solo está muito seco, mas a chuva ainda assim é bem significativa. transtornos podem ter aqui no litoral sul em relação a deslizamento, em relação a lagamento, elevação rápida no nível dos rios. Muita atenção nas bacias aqui da região, principalmente a bacia do Araranguá, aqui no nordeste do Rio Grande do Sul também. Tu vê que essa parte aqui também pega chuva, principalmente na quinta e sexta-feira. Então bastante atenção. Além disso, o vento também vai trazer condições de tempo ruim para a navegação. Mas no quadro abaixo vocês vão ver a parte do vento. Tu vê que aqui no Rio a chuva é pouca, mas ali a partir do fim de semana, entre quinta, sexta e alguma coisa no sábado. Na Argentina e Uruguai praticamente nada de chuva nesse período, está muito frio. Deu geadas bem fortes hoje na região. Quando chega os 15 dias, praticamente não altera. Aumenta um pouquinho, porque vai passar uma outra frente ali pelo dia 23, 24, uma frente rápida, pouquinha chuva aqui na Argentina. Aqui no Chile deu uma melhorada. Olha como é que está. Antes, até o dia 18 e do dia 12 a 26, ou seja, de 18, 19, 26, alguma chuva ou neve nessa região aqui pode ajudar bastante a par do Chile. Pega aqui em Nelquim, Mendonça e toda a área do centro-sul do Chile, da capital para baixo. Pouca chuva na Argentina, alguma chuvinha aqui entre Buenos Aires e Uruguai, pouca coisa no Rio Grande do Sul. Toda essa chuva aqui, basicamente, é entre hoje até sexta-feira. Sábado e domingo o tempo já melhora. Pode ter alguma chuvinha aqui de manhã cedo, mas depois melhora. No decorrer dos próximos 10 dias, nós temos de 13 a 22 chuvas bem acima do normal nessa região aqui em Azul. Pega Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Norte e Nordeste do Rio Grande do Sul. Essa área é um pouco abaixo e aqui mais abaixo e aqui normal. Quando chega de 18 a 27, fica mais seco em toda a região e vai ter um domínio maior de massa de ar frio e seco. Tanto que aqui, na parte da temperatura, nós temos abaixo do normal de 13 a 20 e de 18 a 27 também. Então, até o final de julho, essa região fica abaixo do normal. Vai fazer frio direto? Não, vai ter alguns dias que dá uma esquentadinha, que vai entrar um reforço de ar frio ali no fim de semana, um outro reforço de ar frio lá pelo dia 24, 25. Então, vamos ter condição de geada nessa região aqui. Pode até ter alguma geada aqui em alguns pontos do centro do Mato Grosso do Sul, ali na sexta e sábado. Aqui, talvez no domingo e segunda, essa região aqui. O Rio Grande do Sul já teve geada forte, eu acho que chegou a quase 4 negativa aqui em Pelotas. Então, essa região aqui pode ter alguma geada no domingo, segunda, terça-feira. Na Serra Catarinense, Palmas também, Campos de Palmas, topo do Rio Grande do Sul, temperaturas negativas em alguns pontos no domingo, segunda e talvez terça-feira, semana que vem. Então, o frio permanece mais acentuado nessa semana, principalmente aqui, onde é muito quente, vai ficar bem frio, toda essa área aqui é azul. E na semana do dia 18 a 27 também. E aqui o destaque do vento desse ciclone extra-tropical. Ele vai descer e vai se intensificar nessa região. Então, nessa área aqui, no interior do estado, Rio Grande do Sul, o vento não é tão significativo. Ele é mais aqui, próximo ao litoral, pegando depois aqui no sábado também. Pode ter rajadas de 50, 80, pontualmente aqui no Cabo Santa Marta, 80 a 100. Aqui no mar aberto também. Então, vamos ter essa circulação aqui. Inicialmente, ele vem aqui. Quinta, fica o vento de quarta à noite. Quinta, uma alestada forte. Depois, ele desce um pouco mais. Aí o vento vira para noroeste e sudoeste e depois entra sul no decorrer da sexta para sábado. Rio Grande do Sul também. E vai ter uma ressaca muito forte em toda essa faixa aqui. Desde a região da Restinga, no Rio Grande do Sul, até a parte leste da ilha de Santa Catarina. E vento forte na orla também. Criciúma pode ter rajadas acima de 50, 60, da praia para o mar aberto de 70 a 100. O problema não é tanto vento, é mais principalmente a chuva que vai ser forte nessa região aqui. Principalmente esse canto aqui, onde pode ter nessa área aqui, chuvas bem volumosas, trazendo algum transtorno entre quinta, tarde e noite e decorrer da sexta-feira. E, obviamente, mar agitado. Depois o vento sul persiste no fim de semana. Quem sabe alguma tainha ainda chegue nesse período. Aqui está o volume de chuva. Que nem eu disse, toda essa região aqui pegando o Rio Grande do Sul, Santa Catarina. E não dá para descartar também nesse período aqui. Isso aqui é a chuva de quinta e sexta-feira. Você vê que tem um volume bem acentuado aqui, mas mais acentuado aqui nessa região. Pode ser que aqui também venha a ter algum problema de chuva. Nessa área aqui a chuva é até bem-vinda, apesar de chover bem. Mas ela chove em 48, 72 horas e o solo está muito seco. Grande parte dessa região não choveu quase nada nos últimos 30 dias. É uma chuva muito, muito bem-vinda. Aqui, sim, pode trazer transtornos. Muita tensão entre quinta e sexta-feira. Então, não deixe de acompanhar o nosso canal, se inscrever. Acompanhe os vídeos, visualize. E aqui os nossos canais parceiros. Dentre eles o Peter, onde também tem o aviso do ciclone. E aqui também o Tempo e Dinheiro. Da Climateria, Ronaldo. Coutinho, voltamos amanhã. E aqui também o Tempo e Dinheiro.